Olá, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma tag que eu vi nos meus canais, que foi o Augustinho e a gente volta a fazer uma tag. Já que esse canal tem uns 4 meses com 5 e não tem nenhuma tag até agora. Eu vou fazer a tag Chico Mato, eu coloquei 7 casais aqui dentro, entre eles personagens de séries e personagens de livros. Eu vou sortear de 2 em 2 papeizinhos e eu espero que sejam todos o que eu chipe, porque eu não quero matar um personagem. Então vamos começar aqui. Opa, saiu um personagem de TMI. Saiu a Clary de Tmortal Instrument. Agora vamos lá. Nossa! A Paz. Magnus. Também dos Instrumentos Mortais. Não sei, gente. Olha. Eu fico mais e mais com o Alex. Então eu mato eles. Eu não sei. Meu espírito não baixa com o da Clary. Desculpe. Desculpe. Algum Sprout. Agora sim. Eu vou falar sobre os seus direitos. Trillian Jones, The Once Upon a Time, Capitão Walsh, Rony Weasley, Harry Potter, Não Chico, até porque eu acho que o gancho mataria o Lone, eu mato então os dois, porque o Chico quase que o gancho mataria ele, porque o Lone é cheio de picoinha, é cheio de gracinha pra não conversar quando a pessoa faz a coisa errada, então eu acho que o gancho mataria o Lone, então eu mato com os dois, como o Chico. Amor de Deus, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rose Tyler, Doctor Who. Alec, do Sistema das Cimentais, tipo, até que eu tipo, apesar de que o Doutor gosta da Rose, eu até tipo o Alec com a Rose, que eu sei lá, acho que isso daria um bem, acho que os dois, vamos criar um Chico e o Doutor. Temos 1, Once Upon a Time, Hermione, Hermione, e o Lone, tem um Chico e o Lone, o Lone, e o Lone, e o Lone, o Lone, tem um Chico, e o Lone, e o Lone, Temos 1, o Lone, Ai, meu Deus Nilce, que também é de Runner Chico, até morrer Sim, fica assim Eu vou nos dois juntos Usar aqui, então eu vou ficar juntos No final Eu não sei falar o nome de Chico, mas vai aparecer aqui No final Eu vou chico, vou chico até morrer Eu gosto muito do look Eu gosto muito do look Vou chico, vou chico até morrer Eu não lembro que foi assim O Harry O Déshimo Doctor Tipo Chico, sim E sobrou nem aqui Sim, sim, sim Sim, sim, né Sobrou a tereza Nossa, que Deus Mas vamos falar dos canais Eu chico, sim Dois são valentes Mas eles dariam certo Chico Então eu tenho que sair Eu tenho que sair Então Chico 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 Então foram dois Não Chico Eu não Chico Dois canais Que saíram aqui E Quatro Quatro Chico Entre eles O meu preferido Que é o Tom Newt e Tom Pena, né Tudo acontece Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês fizerem mais tags Aqui no canal Falem ali nos comentários Um beijo Pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Abertura